Forró Garotos Sensuais 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 Forró Garotos Sensual Me diz aí, eu morando no norte de Minas, ela mora no estado do Biauí Mesmo tão longe, mesmo instante, na chamada de vir, eu tô pertinho de você Mas não é o bastante, só te ver na telinha, tô partindo agora, indo aí, buscar você Tô conhecendo o Biauí, olhar nos teus olhos, sentir o teu cheiro e te ver sorrir Quero acordar do seu lado, fazendo cafuné, piscos com o queijo, levo na cama o seu café Tô conhecendo o Biauí, olhar nos teus olhos, sentir o teu cheiro e te ver sorrir Quero acordar do seu lado, fazendo cafuné, piscos com o queijo, levo na cama o seu café Não há distância que atrapalha, meu amor, por essa mulher Alô meu parceiro, Michel Rosendo, aquele abraço meu rei Tô raparigueiro, tô raparigueiro, final de semana eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro, largado na parra e beijando o dia inteiro Chegou o fim de semana e eu tô na bagaceira, papai Forró, garotos sensuais Largado mesmo, desmatelado mesmo, as minhas cachaça, sou eu quem paga Largado mesmo, desmatelado mesmo, as minhas cachaça, sou eu quem paga De segunda a sexta-feira, não rala, quem rala, rala Tem golpe de semana, eu tô desse jeito De segunda a sexta-feira, não rala, quem rala, rala Final de semana, eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Final de semana, eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Largado na parra e beijando o dia inteiro Tô raparigueiro, tô raparigueiro Final de semana, eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Largado na parra e beijando o dia inteiro Bracado mesmo, matelado mesmo As minhas cachaça, eu e quem paga Bracado mesmo, matelado mesmo As minhas cachaça, eu e quem paga De segunda a sexta-feira, não rala quem rala, rala Final de semana, eu tô desse jeito De segunda a sexta-feira, não rala quem rala, rala Chega o fim de semana, tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Final de semana, eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Largado na parra, me beijando o dia inteiro Tô raparigueiro, tô raparigueiro Final de semana, eu tô desse jeito Tô raparigueiro, tô raparigueiro Largado na parra, me beijando o dia inteiro Onde quando a gente fez amor A nossa cama ficou toda bagunçada Hoje quando eu fui arrumar Fiquei lembrando da noite passada Gostei quando você me ligou Com essa voz de apaixonada Oi, chama no PZ, bora Fomar, garotos sensuais Só que tem o pão em mim aí Meu corpo você apaixonou Agora me sinto em você Quero você aqui todo dia Pra bagunçar a minha cama Pra me arrumar no outro dia Ontem quando a gente fez amor A nossa cama ficou toda bagunçada Hoje quando eu fui arrumar Fiquei lembrando da noite passada Gostei quando você me ligou Com essa voz de apaixonada Chama, chama no PZ, vem Só que tem o pão em mim aí Meu corpo você apaixonou Agora me sinto em você Quero você aqui todo dia Pra bagunçar a minha cama Pra me arrumar no outro dia Ontem quando a gente fez amor A nossa cama ficou toda bagunçada Hoje quando eu fui arrumar Fiquei lembrando da noite passada Gostei quando você me ligou Com essa voz de apaixonada Chama, chama no PZ, papai Forró garotos sensuais É baladeira É baladeira, é na zoeira Quando ouvir o meu som não consegue Mas fica parada Mexe o cabelo, empina o bumbum Fica toda assanhada Eu já notei que ela tem umas amigas safadas E gosta de fazer rodinha pra uma empinada Já que começou Bora tocar o terror Já que começou Bora tocar o terror Vai novinha Vai novinha Cê tá empinando Eu sei que tá gostando Eu sei que tá gostando Eu sei que tá gostando É baladeira, é na zoeira Quando ouvir o meu som não consegue Mas fica parada Mexe o cabelo, empina o bumbum Fica toda sonhada Eu já notei que ela tem umas amigas safadas E gostar de fazer rodinha, dá uma empinada Já que começou, bora tocar o terror Já que começou, bora tocar o terror Vai novinha, cê tá empinando Vai novinha, cê tá empinando Eu sei que tá gostando, eu sei que tá gostando Eu sei que tá gostando de ler meu som tocando Vai novinha, cê tá empinando Vai novinha, cê tá empinando Eu sei que tá gostando, eu sei que tá gostando Eu sei que tá gostando de ler meu sim cantando Ahô, minha galera da comitiva Chama no piseiro, papai Forroca dos sensuais Peguei o meu chapéu, fechei a minha traia E hoje eu vou cair na bagaceira Valera, vou de pinga Já me ligou Chega pra cá que o piseiro começou Peguei o meu chapéu, fechei a minha traia E hoje eu vou cair na bagaceira Valera, vou de pinga Já me ligou Chega pra cá que o piseiro começou Alô, tadinha, alô, Luana Calça, botina, capa, está você na lama Alô, tadinha, alô, Luana Calça, botina, capa, está você na lama Pessoal das comitivas com a galera anterior Só tem gente bonita É pra lá que eu vou Chama no piseiro, é no seu lado da botina É, manda aqui as comitivas, vou de pinga Pessoal das comitivas com a galera anterior Só tem gente bonita É pra lá que eu vou Chama no piseiro, é no seu lado da botina É, manda aqui as comitivas, vou de pinga Chama, papai Alô, galerinha da comitiva Chama no piseiro Peguei o meu chapéu, fechei a minha traia E hoje eu vou cair na bagaceira Valera, vou de pinga Já me ligou Chega pra cá que o piseiro começou Alô, tatinha, alô, luana Calça, botina, capa, está você na lama Alô, tatinha, alô, luana Calça, botina, capa, está você na lama Pessoal das comitivas com a galera anterior Só tem gente bonita É pra lá que eu vou Chama no piseiro, é no seu lado da botina É, manda aqui as comitivas, vou de pinga Pessoal das comitivas com a galera anterior Só tem gente bonita É pra lá que eu vou Chama no piseiro, é no seu lado da botina É, manda aqui as comitivas, vou de pinga Forró, garotos sensuais Cuidado do meu coração Já tá cansado nesse vai e vem Que você faz Comigo Quando tá com saudade Vem aqui me ver Acha que eu também sou igual a você Pra ficar assim Nesse vem e vai Te matar vontade Só vem aqui Me abraça Me beija Me toca Me ama E depois some E depois some E lembra meu nome E depois some E lembra meu nome E nem que eu te senti E tá eu de novo aqui Na saudade Na saudade Cuidado do meu coração Já tá cansado Nesse vai e vem Que você faz Comigo Quando tá com saudade Vem aqui me ver Acha que eu também sou igual a você Pra ficar assim Nesse vem e vai Te matar vontade Só vem aqui Me abraça Me abraça Me beija Me toca Me ama E depois some Me ama Me ama